Ó, a gente parou na questão, na letra B, não foi, né? Questão 36, deixa eu só organizar aqui no livro de vocês. A letra B, a gente está procurando a lei de formação, né? Então, vamos continuar aqui. Então, ó, página... 74, 75, questão 36, aliás, 37, o item é o item B. Certo? Aí eu vou ter o quê aqui, ó? A gente está fazendo o seguinte estudo. Quando eu tinha, quando eu tinha minha primeira horta, então, eu tinha feito o quê? Eu tinha feito o seguinte, que era a quantidade a pagar, ou a quantia a pagar, eu chamei de quê? Eu chamei de quê? E o tempo... O tempo de permanência... O tempo de permanência, eu chamei de T. Então, eu vou ter uma relação da quantia que eu vou pagar com o tempo que eu vou demorar no estacionamento. Então, eu tenho um Q de T. Esse Q de T, a gente lê assim, ó. A variável... Vou escrever aqui. É esse Q de T aí. Quantia a pagar em função... Em função do tempo de permanência. Eu vou chamar isso aqui de Q de T. Q em função de T. O que que isso quer dizer, pessoal? Que... Um detalhe aqui. Essa minha variável aqui, o P, o tempo, ela é uma variável independente. Quando eu digo que vocês vivem em função dos pais de vocês, é porque vocês dependem do sustento dos pais de vocês. Quando eu digo que a quantia a pagar está em função do tempo de permanência, isso quer dizer que a quantia, ela só existe se o tempo existir. Então, essa quantia aqui é uma variável dependente. Deixa eu até escrever aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. Isso aqui é importante para quando a gente estiver fazendo o estudo das funções. O Q... Está assim, ó. Variável... Dependente. Eu vou chamar de Q. E a variável independente é a T. O tempo não depende de ninguém, né? Vai existir. Certo? Dentro do mundo natural, né? Certo? Ok? É até um questionamento, né? Da teoria do Big Bang, né? Ele chama de... O tempo inicial, o tempo zero, ele chama de... Qual é o termo que eles utilizam lá na teoria do Big Bang? Nossa, daqui para o final da hora eu lembro. Quase que vim agora na minha mente. É o tempo primordial, mas não é. Deixa eu falar. Então, aqui. Eu ia explicar porque a variável T não depende de ninguém, né? Dentro do nosso mundo natural. Ó. O Q, ele depende do T. Mas o T, ele é independente. Então, o que eu quero dizer? Quando eu coloco aqui que eu passo uma hora, o tempo está passando, uma hora. Beleza. Aí, a minha quantidade que eu pago é seis reais. Certo? Quando eu peguei na segunda hora, a minha quantidade já é nove reais. Então, eu pago os três, mais a segunda hora... Os seis, perdão. Mais os três da segunda hora. Quando eu estou na minha terceira hora, eu vou pagar onze reais. Porque eu vou pagar nove mais doze. Certo? Se você for comparar... A lei de formação daqui para cá, não está direito. Daqui para cá, aumentou três. Daqui para cá, aumentou dois. Por quê? Porque foi assim que a questão colocou. Em uma hora, ele cobrava seis reais. Em duas horas de permanência, três reais na segunda hora. E dois reais a cada hora seguinte. A partir da segunda hora. Então, essa lei de formação, ela não está direta. Mas quando você vai acima do três, da terceira hora, por exemplo, quarta hora, acima da terceira hora, você vai ter o quê aqui? Você vai ter o treze. Treze reais. Por quê? Porque eu sei que vai aumentar dois em dois agora. Certo? Vai aumentar de dois em dois. Na quinta hora. Na quinta hora. Eu vou ter o quê? Quinze. Certo? E assim vai. Então, se eu tiver aqui... Olha só que interessante. Se eu tiver... Ter horas... Ter horas. Eu vou ter quanto? Olha aqui como interessante. Daqui para cima, eu desconsidero. Deixa eu ver na liga como eu desconsidero. Daqui para cima. De nove para onze, aumentou dois. De onze para três, aumentou dois. De treze para quinze, aumentou dois. Aí aumentou... Olha que interessante. Eu tenho que encontrar uma relação do preço que eu estou pagando com a quantidade de horas que eu estou passando. Quando foi três horas, passou onze. Quando foi quatro horas, passou três. Quando foi cinco horas, paguei quinze. Aí, olha só. Quando for três horas, eu vou pagar quanto? Aí, isso aqui é a lei de formação que ele quer. Então, percebe o seguinte. Olha aqui como é interessante. Esse onze, ele está em função desse tempo aqui, da seguinte forma. Ele vai ser... Ele vai ser o quê? Vai ser duas vezes o tempo. Olha só. Duas... Deixa eu escrever aqui. Vou pegar o onze, que é o primeiro. Certo? Duas vezes. Duas vezes. O meu tempo é três. Mais cinco. Dá quanto isso aqui? Duas vezes três, seis. Seis mais cinco, dá um. Se bateu. Agora, eu vou pegar aqui o treze. O meu treze. Está em função do quatro como? Duas vezes quatro, mais cinco. Que dá igual a treze. Vamos ver se é verdade. Duas vezes quatro, oito. Oito mais cinco, dá treze. Você poderia muito bem dizer assim, professor, por que o senhor não formou de dois em dois? Porque a função de dois em dois, se você fosse colocar aqui, por exemplo, se fosse para achar a lei de formação dessa sequência aqui, nove, onze, treze, quinze. Aqui seria T mais dois. É só para ter feito isso. Tá bom? Só que não é essa a lei de formação que ele quer. Ele quer a quantia que eu vou pagar em função do tempo. Tá bom? Por isso que eu tenho que fazer isso. O treze é duas vezes o quatro, mais cinco. O quinze, vai ser duas vezes o tempo, que é cinco, mais cinco. Então, vai ficar duas vezes cinco. O quinze, né? Duas vezes cinco, dez. Dez mais cinco, dá quinze. Pronto. Aí, se eu fosse fazer o dezessete, por exemplo, aqui no meio, no sexto tempo, na sexta hora, eu teria o dezessete. Dá muito de dois em dois? Quem seria o dezessete? Duas vezes seis, mais cinco. Duas vezes seis, dá doze. Doze, mais cinco, dá dezessete. Então, a gente trocando aqui em miúdos aqui, a gente poderia colocar a seguinte lei. Quando o tempo é T, eu vou ter duas vezes T, mais cinco. Pronto. A minha função que ele pede, a minha expressão, apagar, vai ser essa. Deixa eu apagar isso aqui. Foi só para eu mostrar aqui algebricamente, ou numericamente. Então, eu vou colocar aqui. Q de P é igual a duas vezes T, mais cinco. Pronto. A quantidade que eu vou pagar é duas vezes o dobro do tempo, mais cinco. Sempre eu vou somando cinco. Essa questão aqui, ela é mais difícil análise em relação a essas aqui que a gente tem aqui. Volto aqui para a página 63. Vou deixar vocês copiarem ali. Porque eu procuro se eu tenho algum líquido que eu vou tomar. Uma água. E aí, eu volto para cá. O que aconteceu? A gente tinha dez alunos, agora só tem seis. Deixa eu só fazer aqui a segunda chamada aqui para vocês. Olha, a Maria Clara retornou no último horário. Muito bem. Guilherme também. A Yasmin. E o Rian. Pronto. O Ângelo e o Rian, né? Na verdade, a gente só tem um, dois, três, quatro alunos. Então, a Isabelle, a Lívia, Letícia Nascimento e a Carolina. Não sei o que ganhou. Talvez algum problema aí na internet, né? Essa questão aqui, ela se torna inviável para a gente, porque é a primeira que a gente resolveu, né? E, normalmente, quando a gente estava resolvendo, a gente procurava a lei de formação da sequência, lembra? Que da sequência era mais fácil. A gente, aliás, eu estou até mentindo. A gente já fez uma questão parecida com essa. Sabe aonde? Na página 64, a gente fez A5, A, B e C. Quando ele pede a lei de formação, a fórmula, né? Certo? E aqui, ele traz novamente essa ideia na página 75. Mas vim aqui para a página, para a página 63. Eu não comentei sobre essas questões aqui do passo a passo. São questões que já é de nosso interesse, em questão de nível de entendimento. Essa 37, não é à toa que eu fiz, porque eu sei que é difícil você perceber. Para eu conseguir chegar nessa resolução aqui, eu tentei cinco possibilidades, para você ter uma ideia. Eu não posso colocar uma questão dessa na prova, porque você vai demorar muito tempo para analisar, e o tempo da prova é crucial. Está certo? Então, e é que eu tenho um hábito, né? Tenho prática. Imagina quem não tem prática. Se quem está com prática demora essa quantidade de tempo, imagina quem não tem prática. Eu acho que nem faz. E isso não é... Estou criticando, não. A gente precisa ter prática, obviamente, para responder esse tipo de questões. Então, duas não é suficiente. A gente fica aqui, a gente vai ver algumas questões mais na frente. Quando eu marcar aqui na página, lá na página 86 e 87, a gente vai retornar novamente para essas questões aqui. O livro vai abordar, tá bom? Então, vamos para a página 63, que eu vou fazer o comentário nessas duas, três questões que tem aqui. Que é mais fácil, do ponto de vista do nosso entendimento, tá bom? E é mais fácil de ser cobrado e avaliado através de vocês. Tá bom? Alguma pergunta, minha gente, aí? Se tiver, faça. Se quiser que eu repita. Quando a gente estiver em função, Certo? Quando a gente estiver em função, a gente vai precisar desses conceitos aí, bem direitinho. Eu abri aqui uma janelinha aqui para colocar até por extensa aqui. Quando a gente chama determinadas quantidades por variáveis, a gente vai ter que começar a se habituar com isso aí. Tá bom? Deixa eu fazer aqui a questão do passo a passo. Vou apagar. Pode apagar, pessoal? Deixa eu só olhar aqui uma coisa. Boa. Deixa eu passar aqui uma coisa. Vou apagar. Vou apagar. Deixa eu ver o tempo. Ó. Página. 63. Questão. Deixa eu fazer o comentário dessas questões aqui também. Eu tinha colocado aqui. Eu tinha colocado aqui. Para fazer a análise da questão 1, 2 e 3. Olha o que ele traz aqui. Se você comprar nesta loja, aí ele diz assim, ó. Uma propaganda. Lojão do 1,99. É o novo, hein? Acho que não é nem o tempo de vocês. No meu tempo era. Era 1,99. Ó. Primeiro artigo. A primeira coisa que ele comprou, deu 1,99 vezes 1. O segundo artigo, deu 1,99 vezes 2. O terceiro artigo, 1,99 vezes 3. Aí ele pergunta, e se fosse, e se você comprasse X artigo? Eu não sei a quantidade de artigo. Então, a quantidade de artigo que ele chama é coisa, né? Então, ó, quando eu pergunto, ó, quantidade total de artigos nessa loja, se eu não sei, eu chamo de X a quantidade, certo? Só que eu sei que cada artigo, é, por cada artigo, por cada artigo, eu vou pagar, eu vou pagar 1,99. Muito bem. Se eu compro X artigo, então eu tenho aqui, ó. Eu vou falar aqui, vou colocar aqui essa variável, é, quantia a pagar, vou chamar quantia a pagar de Q, mas é Q em função de quem? De X. Ficou até cacofônico, né? É a variável Q em função do X, que é a quantidade de artigos. Então, como é que eu vou escrever essa função aqui? Q de X é igual a 1,99 vezes X. Por que que eu sei que é isso? Porque quando eu compro um artigo, ele coloca aqui, ó, 1,99 vezes 1. Dois artigos? 1,99 vezes 2. Três artigos? 1,99 vezes 3. Então, se eu tenho X artigos, eu vou ter 1,99 vezes X. Pronto. Essa ideia aqui já está, já é mais assim, palpável para a gente, né? Tá bom? Alguma pergunta, minha gente? Tudo bem aí? Deixa eu olhar aqui lá. Vou lá, hein? Vou para o exemplo 2. Vou apoiar aqui, nem copiar não, né? No exemplo 2, ó, vai trazer outra questão dessa seguinte forma. Uma corrida de táxi custa R$3,50 a bandeirada, mas 0,85 por quilômetro rodado. Qual é o custo de uma corrida de 20 quilômetros? Então, vamos lá. Eu vou montar as mesmas peçõezinhas aqui, as mesmas variáveis. Tem que saber que variável é a função de quem, qual é a dependente, qual é a dependente. Então, vamos fazer assim, ó. Uma corrida de táxi custa R$3,50 a bandeirada. Certo. Vou colocar assim, ó. É, quantia, não. Tá, preço. Preço da bandeirada, que ele chamou aqui, é igual a R$3,50. 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 Tá? R$3,50. Beleza. Aí, ele continua. Mais 0,25 por quilômetro rodado. Então, por cada quilômetro rodado, por cada quilômetro rodado, ele vai cobrar 0,25. Certo? Aí, ele diz assim, qual é o custo de uma corrida de 20 quilômetros? Beleza. Beleza. Se a... Se eu tiver percorrido uma distância... Se eu tiver percorrido uma distância de 20 quilômetros, eu vou pagar quanto? Certo? Então, preste atenção aqui, ó. É, o preço que eu vou pagar na minha corrida vai ser em função da distância dos quilômetros rodados. Vou chamar de P, P de X. Certo? P de X. Geralmente, a variável... A variável da distância é X, né? Ou S, né? P de S, de space, né? Espaço. Então, vou botar P de X mesmo. Estou vendo a física, né? P de X. Então, ó. O P de X, o preço que eu vou pagar vai ser... Eu tenho aqui, pagando logo de cara, R$3,50, certo? Mais... Por cada quilômetro rodado, eu pago R$0,25. Mais 0,25 vezes a quantidade de quilômetros rodados. Vamos supor que eu não sei a quantidade que eu rodei. Deixa eu me esquecer. Certo? Então, essa daqui é a minha fórmula em função de X. Se você olhar aqui, ó. Eu pago sempre essa taxa aqui, que eles chamam de bandeirada a mais. Se eu andar 1 quilômetro, vai ser R$3,75 que eu vou pagar. Se eu andar 2 quilômetros aqui, ó. Vai ser o quê? Vai ser R$4 que eu vou pagar. Substituir por 2. Se eu não andar nenhum quilômetro, se eu só entrar no carro e sair, se aqui for 0, 0 quilômetro, eu vou aqui multiplicado por 0, dá 0. O meu P de X dá só R$3,50. Eu tenho que ir obrigatoriamente pagar os R$3,50 pela bandeirada, certo? Então, a quantidade de quilômetros que rola, eu vou chamar de X. Eu não sei. A variável é o que vai mudar, o que vai variar. Eu sempre chamo de variável. Mas só que ele disse que é 20 quilômetros. Ele pegou 20 quilômetros. Então, eu vou chamar aqui, ó. P de 20. Se o meu X para X... Para X igual a 20 quilômetros. Vou colocar mais para cá. Para X igual a 20 quilômetros. Eu vou colocar o P de 20 no lugar do X, eu coloco 20. É igual a R$3,50 mais 0,5 vezes 20. Eu vou resolver aqui, ó. O meu preço para andar 20 quilômetros, ó. O meu preço em função dos 20 quilômetros vai ficar R$3,50 mais... Se eu multiplicar isso aqui, vai ficar R$5,00. 0,25 vezes 20, certo? Então, R$5,00 mais R$3,50, o meu P de 20 dá R$7,50. Pronto. Eu vou pagar em 20 quilômetros R$7,50, tá bom? Tá muito bom esse táxi. Tá quase um Uber, né? Pronto. Então, aqui é o... Pega aí, ele colocou que eu disse R$7,50. Não, perdão. R$8,50. Desculpa, pessoal. R$3,50, vou colocar aqui, ó. R$5,00 mais R$3,50. Perdão aqui, ó. É dar R$5,00. R$5,00 mais R$3,00 dá R$8,00. R$8,50. Eu vou bom demais para ser verdade, mas tudo bem. Mas tá barato também, tá bom? R$3,50 mais R$5,00 dá R$8,50. Pronto. Então, dessa questão, a questão 2, ela é mais possível de entender, né? Como se fosse assim, ok? Agora, a questão 3, ó. Alguma dúvida aí, né, gente? Essa parte aqui não tá assim bonitinha aí no livro de vocês, não, certo? No livro de vocês aqui, o comentário que ele faz aqui, ele já joga a fórmula e tal, ele não coloca assim, variável, preço da bandeirada. Não separa não, tá bom? Então, é sempre bom você ter essa análise. Aí, o preço por cada quilômetro rodado, por cada quilômetro rodado, é 0,25. Aí, eu percorri uma distância de 20 quilômetros. Quanto que eu vou pagar? É X. Aliás, eu não sei. É, é X, por exemplo. Tá bom? Alguma pergunta? Posso ir? Pode ir, pessoal, hein? Pronto. Pode, professor. Questão 3, agora. A 3 vai ficar assim, ó. Observe a placa indicada de preço. Aí, tem aqui, Guaraná. Guaraná, 1 litro. Deixa eu mandar essa padrinha assim, ó. Guaraná de 1 litro, ele bota de 1,40. Aí, laranja, coloca laranjada de 1 litro, 1,50. E a limonada, de 1 litro, 1,50 também. Aí, ele vai gravar aqui, ó. Uma pessoa comprou X litros de laranjada, Y litros de Guaraná, e Z litro de limonada. Limonada. Ixi, não sai da palavra. Limonada. Letra A. Escreva a expressão que representa o gasto dessa compra. Vamos lá. Ó. A quantidade de litros que essa pessoa comprou de Guaraná, vou contar aqui, ó. a quantidade total de Guaraná, a quantidade total de Guaraná, eu não sei, vou chamar de X. Eu disse que é X litros, né? X litros. A quantidade total de laranjada é Y. e a quantidade total de limonada é Z litros. Aí, ele quer que eu escreva a expressão que representa o gasto. Então, o preço que eu vou pagar em função X, Y, Z vai ser quem? Vai ser 1,40 vezes X. Deixa eu... É, vou fazer esse raciocínio aqui logo, para onde? Porque, assim, se eu fosse fazer assim, ó. Se eu fosse pegar o preço individualmente, o preço do Guaraná, o preço de X vai ser 1,40 vezes X. O preço da laranjada, B de Y, vai ser 1,50 vezes Y. E o preço da limonada vai ser 1,50 vezes Y. Então, se eu quero saber o preço total, já que a pessoa comprou essa quantidade aqui, então, o preço total vai ser PX mais PY mais PZ. Então, o meu preço total vai ficar 1,40. Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais para cima. Vou colocar aqui para cima, ó. O meu preço total vou chamar de PT. Não é partido, não. Então, pessoal, preço total. O preço total é igual a PX mais PY mais PZ. Então, é só somar isso aqui, ó. O preço total é 1,40 vezes X mais 1,50 vezes Y mais 1,50 vezes Y. Certo? Aí, se a questão é, por exemplo, se eu disser que ele comprou aqui, ó, Guaraná, 10 litros, laranjada, 3 litros, limonada, 1 litro, aí você substitui aqui, ó. No lugar do X eu boto 10, no lugar do Y eu coloco 3, no lugar do Z eu coloco 1. Vai ficar 1,50 mais 4,50 mais 14, né? 14 com mais 4,50 com mais 1,50 vai ficar 20 reais. 14, 1,50 ou 4,50 dá 6 reais. Então, seria 14, 16, 20 reais. Pronto. Você compra essa quantidade. Então, você pode agrupar aqui, a quantidade que você quiser. Tá certo? Pronto. Essas três questões aqui, eu vou colocar com o meu comentário. Tá bom? Aí ficou essas pra vocês. Alguma dúvida, gente? Estão copiando isso aí, eu posso apagar? Vou colocar aqui, a tampa aqui, meu pincel. Por mim, pode apagar, processou. Pronto. Eu vou apagar. Deixa eu falar aqui pra vocês agora sobre sobre os polinômios. Claro que não vai dar tempo, acredito que não tem testarão já, mas ó, os polinômios, eu tô na página 75, certo? Abaixo dessa questão que eu resolvi. Vou pegar aqui minha caneta vermelha pra só marcar de todas as questões que eu já fiz, certo? Pra resolver. Passo a passo. Ó, polinômios, eu vou representar polinômios por isso aqui, ó. Toda vida que você vê um polinômio, eu vou chamar ele de P, eu vou chamar o polinômio nesse sentido aqui, ó, P de X, certo? Então, o meu polinômio no P de X, ele vai ser o quê, ó? Ele vai ser, ele vai ter essa estrutura aqui, ó, A em X elevado a N, A em X elevado a N, A em menos 1, vezes X elevado a N, menos 1, mais A em menos 2, vezes X elevado a N, menos 2, mais eficiência, eficiência, Aí vai ficar aqui A em X elevado a 1, mais A em 0, X elevado a 0. Então, tá, A em 0. Deixa eu pegar pra cá um pouquinho. Professor, que expressão é essa? A em X elevado a N, mais A em menos 1, X elevado a N menos 1, mais A em menos 2, X elevado a N menos 1, você já vai entender, mais A em, A em X, A em X elevado a 1, mais A em 0, X elevado a 0. Certo? Então, toda vez que você tiver um polinômio, você vai ter essa estrutura aqui. Por quê? Porque geralmente o polinômio vai bem acima. Ele vai bem acima. Deixa eu colocar aqui um exemplo. Vou pegar aqui um exemplo aqui. 10, 7X à quinta, mais 2X à quarta, menos 5X à terceira, mais X ao quadrado, mais X, mais 1. Olha que coisa interessante. Se você for dar uma olhada, as minhas variáveis, elas vão ser o quê? Elas vão ter expoentes crescentes. É crescentes. Começou por 5, aqui é 1, a segunda é disso, né? E esse daqui, como se fosse X elevado a 0. X elevado a 0 é aqui. A gente sabe que X elevado a 0 é 1. Então, preste atenção, começou pelo grau 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tá bom? Os meus coeficientes, eles também podem seguir essa ideia. Aqui eu não coloquei, eu coloquei aleatório. Tá bom? Esse aqui é um exemplo de um polinômio. Certo? Então, deixa eu definir aqui. Polinômio polinômio é toda expressão algébrica racional inteira que possui dois ou mais monômios de partes literais distintas, diferentes. Ou seja, diferentes. polinômios polinômios é toda expressão algébrica racional. Isso aqui é importante dizer que é racional. Inteira. Certo? Então, a minha variável, ela não pode estar aqui embaixo, não pode estar sobre alguma coisa. Que possui dois ou mais monômios. Então, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 6. com mais de 2. Por isso que eu tenho 2 ou mais monômios de partes literais diferentes, distintas. se você for comparar aqui, x a 5, ele tem x a 4, por isso que eu não sou 1 aqui, x a 4, ele tem x a 3 e assim vai. Tá bom? Então, isso é o que define um polinômio, um polinômio. Certo? Certo? Ok? Aí eu vou colocar aqui alguns exemplos. Tá? O exemplo, o exemplo do livro aqui, acho que está saindo do livro aqui. Ele traz, 5x2y mais 2. É um exemplo. Ou, outro exemplo, exemplo 2, ele traz aqui, 3x mais 2y t, também é outro. Aí o último exemplo aqui para a gente cerrar, já está tocando a minha inscrição. 7x2, tudo aí no livro, na parte 75. 7x2 menos 4t. E nos y mais i. Pronto. Então, aí são os polinômios, variáveis distintas. Certo? É uma expressão algébrica racional inteira. Certo? Bom, aí na próxima aula a gente vai ver, a gente vai fazer todo o estudo que a gente fez em monômios, a gente vai fazer em polinômios, até porque os polinômios são conjuntos de monômios, só que as partes literais deles são diferentes. Então, a gente vai fazer soma de polinômios, multiplicação de polinômios, subtração de polinômios, divisão de polinômios, valor numérico de polinômios, tudo isso aí, tudo polinômios. Tá bom? Então, minha gente, obrigado. Agora, em definitivo, bom final de semana para vocês. Tá bom? E valeu pela atenção. Tá bom?